Faltam três rodadas para o fim da Série C e a situação do Vitória é complicada. O time baiano ainda não entrou no G8 e vai ter que vencer duas partidas para se classificar para a próxima fase. O Rubro Negro é o 11º colocado com 22 pontos, uma menos que o Botafogo de São Paulo, que é o oitavo. A próxima partida é contra o ABC e a torcida vai ajudar o Leão a se manter vivo. Foi assim contra o Pai Sandu. 26 mil pessoas empurraram a equipe de João Burse no Barradão. Agradecer ao nosso torcedor que acreditou, esteve aqui no estádio nos apoiando até o final, até sair o gol. E dando essa energia que acaba ajudando o atleta a continuar correndo, a continuar se dedicando. E da nossa parte a gente só pode prometer trabalho. Além do ABC, o Rubro Negro encara o Mirassol e o Brasil de Pelotas. A matemática ainda permite um tropeço, mas ninguém quer chegar na última rodada precisando de outros resultados. Costumo falar para os nossos atletas que a crítica e o elogio tem o mesmo objetivo, paralisar a gente. Então a gente precisa, o tempo todo está estimulando. Sou um treinador chato pra caramba, quem acompanha o dia a dia aí sabe o quanto eu cobro a eles. E eles trabalhando muito desde o primeiro dia que a gente começou aqui o trabalho nosso. Então a gente vai continuar tirando eles da zona de conforto, colocar todo mundo com o pé no chão. Porque amanhã a gente já tem trabalho, continuar se dedicando, evoluindo novamente, pra gente ir em busca novamente de fazer um grande jogo. O problema é ficar sem Rafinha. O atacante é o artilheiro do time na Série C com seis gols. Ele pediu para sair na última partida com dores na coxa. Bem, o Rafinha ele sentiu uma dor no adutor, os médicos ainda vão avaliar. A princípio ele disse que estava com um pouco de dor ainda, então a gente só vai saber depois do exame e avaliação do departamento médico. Pois é, meus amigos, situação do Vitória não é lá das mais fáceis, mas o torcedor tem motivos pra acreditar, né? Dessas últimas três partidas aí, se vencer duas, já pode garantir uma vaguinha aí na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas queria saber a opinião de vocês. Possivelmente sem Rafinha, né? Que tá aí nessa situação da lesão, pra se confirmar ou não. Vitória tem time aí pra buscar essas vitórias que faltam contra ABC, Mirassol e Brasil de Pelotas? Pelo menos duas tem que vir. Vai ser difícil, né? A gente sabe, sem o Rafinha. Já tá difícil com o Rafinha, que é um dos únicos ali que faz o gol que o Vitória quando precisa. E sem o Rafinha, caso ele não jogue, eu acredito que o departamento médico do Vitória vai conseguir fazer ele jogar, porque foi só dor muscular, até o momento não foi nenhuma lesão, então acredito que ele vai jogar. Mas o Vitória, pra alcançar o que ele quer, torcedor rubro-nico, precisa jogar muito mais. O Ferroviário, me perdoe com todo o respeito da equipe do Ferroviário, mas é uma equipe totalmente limitada. E o Vitória não conseguiu fazer um gol, Flávio. O Vitória não conseguiu, né, Ossinho, fazer uma triangulação dentro do jogo pra superar o setor defensivo da equipe do Ferroviário. Então, assim, faltou mais intensidade do Vitória. Não digo vontade, porque é difícil você dizer que o jogador não tava com vontade ali no jogo. Não tava, mas faltou mais intensidade, mais velocidade, mais triangulações, mais presença de área, porque o Trelles sai muito da área, não vive um bom momento. O Vitória insiste no Trelles quando pode dar mais sequência ao Dinei, dar mais ritmo ao Dinei, dar mais oportunidade ao Dinei, que é um jogador que vem correspondendo. Agora, entrar 15, 10 minutos é difícil. Agora, pra jogar contra o ABC, vai ter que ter uma dinâmica muito maior e uma intensidade muito maior se quiser classificar. É verdade, vai ser um jogo muito difícil. A gente tava comentando aqui esse jogo contra o ABC, que tá brigando lá em cima. Como o Nelson falou, né, que a gente tinha comentado aqui, é um desô de águas esse jogo contra o ABC, já que vai pegar o Mirasol, que é o líder do campeonato, e depois vai terminar contra o Brasil de Pelotas aqui. Então, é de imprescindível a importância que o torcedor vá, que ele possa apoiar o Esporte Clube Vitória nesse momento decisivo. E, se Deus quiser, a gente tá torcendo muito. Eu acredito que esses atletas, por serem jovens também, sentem um pouquinho, às vezes, os jogos fora de casa. Eu acho que, em casa, o Vitória tá junto com a torcida encarnando o escudo do rubro negro. E a gente espera que, nesse jogo do ABC, possa vencer. E, nesses dois jogos, tanto contra o Mirasol, quanto o Brasil de Pelotas, o Vitória possa vencer um desses dois jogos aí. Essas duas vitórias, com certeza, vai conseguir classificar o time. Nelsinho? São dois jogos em casa importantíssimos. Esse é o primeiro. O Vitória, como o Mendes falou, foi um time muito prudente contra o Ferroviário. Ele não procurou achar os espaços pra jogar. À medida que o Ferroviário foi fornecendo espaço, o Vitória foi crescendo no jogo. Mas não teve um controle, assim, importante da partida. Pra esse jogo contra o ABC, a atmosfera é toda favorável, né? O torcedor vai comparecer, o Barradão vai estar lotado. É um gramado bom. O Vitória necessita desse resultado. Então, tem que fazer um jogo, como o Mendes também citou, de intensidade, de pressão, de jogar como um time grande. Claro que com os cuidados defensivos tem que ter sempre, mas o Vitória tem que controlar a partida, fazer o ABC sentir que está num ambiente desconfortável e que o Vitória vai em busca do resultado de forma organizada e equilibrada, mas sempre acreditando no seu potencial. O Vitória é o maior time da Série C e tem que retomar essa postura dentro do campeonato.